A parte que mais se destaca de uma textura com certeza é o céu E muitas texturas tem um céu horrível Então hoje eu vou entregar aqui pra vocês Três Sky Overlays insanas Sky Overlays é um negócio que você coloca lá junto com a textura Que só vai mudar o céu da textura e não os itens Então bora lá Essa aqui é a primeira Sky Overlay Ela é lindona, velho, essa árvore, nossa, perfeita Vamos fazer ponte com ela? Bora, o cara já tá indo pro Dima, tá? Ai, FPS O cara me chamou de hacker Que legal Acabei de começar a partida e já tô sendo hacker accused Morri Tá, o cara tá subindo Ai, não, não Ai, joguei mal Nossa, ele tava na hora perfeita ali pra ele me matar Ele não me matou, nice Perdi a cama Jogou, hein Jogou, se matou Nice Tá, velho, perdi a cama Início do jogo Parece que é início, né? Mas Nossa Mas muitos times já foram eliminados Eu comprei uma bola de fogo Escada aqui Tá, peguei aqui 4 diamantes Vou pro meio Nice Ai, tem cara aqui Esse cara não tem cama Nice, eliminei Ah, não Então o cara Foge Será que é o bola de fogo? Ah, o cara não jogou bola de fogo Nice, nice Tá, peguei aqui Sharp Prot Eu tô bem na partida Vou comer aqui uma maçã GG Tá, com essas esmeraldas Uma enderpeel Duas puções de jump boost Mais uma fireball Muito bloco GG Eu vou no branco Não tem ninguém no branco Só quero Só quero a forja dele mesmo Hum, tele Hum Tá, na forja aqui do cara Eu peguei Espada de ferro Maçã dourada Mais bloco Cara, que céu insano Pelo amor de Deus Que lindeza Ah, tem um cara aqui Ah, se ele subisse Calma Ah, jump boost vai me ajudar Para caso o cara Me deixe muito meado Eu ainda consigo, né? Nossa, o cara realmente tentou Me tapar Sendo que eu tô com jump boost, velho GG Ah, esse cara tinha cama Ele me deu muita esmeralda Eu vou no azul Na verdade Calma Eu vou comprar uma enderpeel O cara vai vir aqui Quando ele vier aqui Eu jogo enderpeel lá Comprei aqui prot 2 Outro enderpeel GG O cara já tá vindo, será? Não, o cara tá na ilha dele Eu não vou esperar ele vir, não Vou lá logo Tá, o cara tá subindo aqui Junto comigo Tá, ele vai jogar A bola de fogo Hum Deixa eu comer isso aqui antes Que? A próxima Sky Overlay É um céu Super realista Com as montanhas lá embaixo Cara, lindão demais Lindão Cara, eu quero fazer God Bridge Embaixo das montanhas, velho Eu acho que eu vou ali pro verde Com God Bridge diagonal Na verdade Eu acho que com um pack que vai Acho que com 50 e pouco Com 52 dá pra ir Então acho que vai dar Pra usar de a cama aqui Tá, nice Eu tô com um bloco Que eu acho que é suficiente Pra roxar Ah, velho O cara já colocou madeira Ah Tá, agora o cara foi no Dima, velho Ele deve ter pego o prot Mas ele já tava em mim Nice Ele se matou Não sei se ele pegou o prot ou não Não sei se ele se matou Vai, 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 vai Nice Quebrei Tá, eu vou ver se ele pegou o Dima aqui Não acredito, velho Ele não pegou Ah, ele tá indo na minha ilha Eu vou deixar ele ir, velho Não ligo pra cama, não Porque eu vou ter muita coisa Eu não tenho nada Eu já perdi a cama Já era Não tem mais volta Tá, vou comprar aqui a armadura Canção dourada Sharp Tá, o cara não mata mais, não Impossível Não falei Vou lá na minha ilha agora Pegar o que sobrou Que ele não pegou Tá, até que, né Tá Vou pegar aqui só mais um ouro Tá Comprei espada de ferro Vou no vermelho agora Uma God Bridge bem arriscada Pra quem não tem cama Tá A de... Tá Não tinha cama Mas agora eu tenho um palito Uma bola de fogo E massa dourada Legal, né? Pois é E tem um cara aqui O Aqua Eu não vou Não vou lutar em ponte Nice Cadê o cara? Ah, eu vou pra ilha dele então Ai, tem um cara aqui Não, 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 não Não, cara Não Ai, vai ter cara Aqui e atrás Não matei, mas Tá Vou na ilha do cara Eu não matei ele Mas ele vai ter que se matar Ai, ele se matou Então na verdade eu vou no branco Antes Só pra pegar recurso E gastar meu de Dima Mais um Dima Eu ia conseguir pegar Prot 2 Mas, tá Consegui Prot 1 só Nã O cara ainda morreu, velho Tá, mas bora pra próxima Sky Overlay Cara, esse aqui é tipo um castelo De, sei lá Outro planeta Um Asgard aí Porque dá pra ver outros planetas Ou luas Não sei o que que é isso Mas tipo Nossa, lindona Lindo demais Beleza, velho Dessa vez eu vou Fazer Gol de Bridge Em cima de umas montanhas também Do Sprint Caramba, o cara me conhece Nossa, velho No Epic Isso é bem mais raro De achar O cara que me conhece Porque gringo e tal O cara tá vindo aqui Tá, ele deve ter tirado Tá, agora PVP Ah, humilde, humilde Tá, eu comprei tesoura Porque ou ele Não protegeu Ou ele protegeu com lã E o cara perguntou Se eu tô gravando F, agora eu perco a cama Perdi a cama F Perdi a cama pra um fã Nice Caramba, meu coração Tá, velho Eu queria comprar Uma armadura Com os 12 férs Que eu botei agora Mas não vai dar pra Comprar uma armadura, não Ele vai morrer Ele tá sendo atacado Ah, velho O cara perdeu a cama Não Ah, não Ele tá indo em mim Não, não, não Beleza Eu tô aqui Em outra partida Porque aquela Foi muito rápida Nem deu pra vocês verem Uma Godbreed nesse céu Então agora vocês vão ver Uma Godbreed diagonal Nesse céu Eu literalmente Nunca puxei diagonal Nesse mapa Então considerem-se Especiais Por viver Puxar sim Não Porque eu parei Tava quase, velho Porque Eu parei Tá, o cara não deve ser Muito bom Porque ele comprou Armadura de malha E ele protegeu O quadrado Que? Me amassou, hein, cara Só porque eu falei Que ele não devia ser Muito bom Ai Bola de fogo Vai, destrói Ah, velho Tá Gigi Matei Nice Tá, eu vou voltar Pra minha ilha E vou pro Dima Na verdade eu vou pro Dima Daqui logo Muito mais legal Divertido Nice Tá, eu não vou levar o Dima Depois eu busco Porque talvez eu morro Aqui na God Não falei Não, mas agora Eu tentei me matar Também Eu quis inventar De fazer um clutch Me matei Tá, comprei aqui Espada de ferro E armadura de ferro Bastante bloco Eu tô bem bem Nessa partida Principalmente porque Eu vou pegar Sharp agora Com esse Dima Que eu dropei Ah, tinha mais dois aqui Então aí dá pra eu pegar Sharp e prot Nice O Aqua Tá na minha esquerda E ele tem cama Então deve ser legal Se eu for lá Tá, amassou Eu tô com muita coisa Pra perder Então não vamos errar, né Ah, tem um cara Na minha ilha Não, não, não Não tem a tesoura Ah, ele nem tinha tesoura E mesmo assim Nossa, cara Que triste Perdi uma cama Será que eu vou terminar Esse vídeo Sem ganhar nenhum, mano Que absurdo Tô Nossa, tô sentindo O cheiro da Fireball já O cara não tá O cara saiu da ilha dele Cara Corajoso, hein Falei que tava sentindo O cheiro da Fireball Eu não joguei nem um pouco bem Nesse vídeo Mas o objetivo Não era ganhar E sim mostrar pra vocês Essa Sky Overlays Eu tenho muito mais Sky Overlays aqui Então se vocês gostarem Do vídeo Tiver muita gente Que assistiu até o final Aí eu vou trazer mais vídeos assim Agora você já achou Sky Overlays muito boas Só falta você achar Texturas muito boas Clica nesse vídeo Que tá aqui Que você vai Com certeza achar Umas texturas boas E clica bem aqui Pra tu se inscrever no canal Que tu não vai perder Os próximos vídeos Que podem Te entreter com as Godbreed Ou também te mostrar Mais texturas Sky Overlays E essas coisas Pra deixar seu mane Mais bonito Mas é isso Falows